Fiquei numa zona de mate, portanto, de caminhos de cabras, por isso a partir de certa altura... Estás comigo indicando o caminho. Fiquei com atenção. Pai, eu nunca lá fui. Não, mas tu sabes o caminho. Eu nunca lá fui. Mas tu sabes o caminho. Mas indicaram-me. Tenho um croqui mental. Um croqui mental. Um croqui mental. Olha, adorei, adorei, adorei saber que tens um croqui mental. Estou seguro de ouvir. Pai, sabe, não estás a devirar da minha capacidade mental. Pai, não é que só dá uma peça estar aqui a deambular por cintra, porque... Não, é pá, já está a atenção. Tiago, é massa à fera, estás a chorar? Croqui mental... Croquete mental. Mentalidade de um croquete. Croquete? E aí à esquerda? Realmente, nós sempre soubemos que eu tenho uma mentalidade de um croquete. Ah, e agora? O que eu quis? Viras-lhe à esquerda? Ou não? Não, não é. Não, então é diferente? Não, mas faz já a impressão. Faz já a impressão. O teu croqui mental já está a começar a funcionar bem, é? Aproveita já que isto é largo. Não, não foi. Estava a olhar para a câmara. Cuidado com a moto que vem-te passar aí do lado esquerdo. Pô, mesmo. Preocupa-te com a câmara. Essa câmara ligada também me está a fazer um bocado impressionante. O que eu fiz? Pá. Já sabes como é que é? Brinquedo novo. Nossa. Estás a gostar? Fantástico. É tudo aquilo que sempre esperaste. Pá, só apenas de frio, pá. Pá, minha amiga, serra de Sintra, frio e umidade é 100% garantido. O que é que é? Como é que eles têm? É um clima que é? É um... É um... Microclima. É um... Microclima. É um microclima. Só dá nos micróbios. Fiziada. Não me mal fez a hora. Fiziada. Mas isso é por ires ou por estás aqui com dois homens extremamente sensuais? Uh! Uh! Tiago, estou só a brincar. Estou só a brincar. Podão. O artista é o artista que brinca. Pois é que eu não sou artista. Faz cinema português, mano. Mas é que eu não sou artista. Eu sou motorista, tu. Não és artista, tu. És pouco, és. És pouco artista, tu. O que é isto, meu? Caramba, pá! Árvores mortas. É um bocado sinistro. Ah, Sintra, meu. Já te disse, mas isto não é fácil. Olha, vamos... Se desligar-se a câmara e se tiveres com atenção ao caminho, não estou a faltar a noite toda nisto. Sim, olha. Isso, isso também dava jeito. Eu devo desculpar. Ah, mas também é giro. Estavas a vir acertar. Ah! Que nada do caralho! Poda, Sintra. Estou a fazer uma hora que não deve ser, meu. Vai, vai. Não deixe cá do carro de produção, por sinal. Ajeito até que eu teço. Diga. Vai. Olha lá, esse visto aí atrás. Porra, meu. Não deixe que... Isto é tu. Porta-me na casa. Porta-me na casa. Esta embalagem é tudo igual. Porta-me para a mesma estrada. Estou igual. Porra lá um truque, porra lá um truque. Ah, pronto. Uh! Olha tu. Para. Eu ainda vejo a infravermelha, mas tu não. Mas digo-te já. Consegues ver? Pá, deixe-me deixar a conduzir antes de fazer a infravermelha. Deixa lá, deixa lá. Quais são as câmaras dos olhos? Que é isso para o próximo filme? Não, pois quer dizer. Mas e se depois tu treinas sozinho? Está doido, hein? Já vais ver que estamos quase a checar. Mas este foi a não sei quanto tempo durado. Não. São 20 quilómetros, mas 20 quilómetros na serra não são... Não é uma coisa que a linha reta, não é? Não são, não é... Estas peixeiras ali. Vê lá esta placa. Mas está completamente desabitada. Calma, calma. Não, vai em frente. Vai em frente. Vai em frente. Sem dúvida nenhuma. Não. Não. Não, não. Ficas aí toda a visão. O que é que pode acontecer? Olha, gota já há pouco, meu. O máximo que pode acontecer... Mas é um bocado chato, meu. Se falhar você precisa de ir... Não ter que ir bom, mas... Não teres de faltar para se inter, meu. Isto é melhor não falharmos mais, meu. Porque se falharmos mais, eu não sei. Se calhar te obrigava a câmara e estávamos com mais atenção. Não é lindo? Não é lindo que depois veste esta merda, meu? Não é só de alguém, meu. Olha a minha vizinha, meu. Que vizinha? Vou usar, vou usar. Não brinques. Está aqui sozinha. Estás parvo? Continua, Tiago. Ela está aqui sozinha num... Ah pai, eu tinha que ter um bocado estranho. Para, para, para. Para, para, para. Deixa a vir, deixa a vir. Pode ser ajeitosa. Pode ser para... Pode ser para... Boa noite. Olá. Boa noite. Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? Onde é que vai? Está bem? De 4 ao 100. Pode ir? Carro é teu? Não há problema nenhum. Ah, se fica. Então, estás bem? Eu fico já ali à frente. Ok. Vai, meu. Então vai. O que é que estás aqui a fazer estas horas? O que é que estás aqui a fazer estas horas? O que é que estás aqui a fazer estas horas? Fala, ela pode ficar aí um bocado incomodada com a câmera ou... Estás aqui? Falar isso. Para melhor tirar essa merda. Estou-me a nos acontesou alguma coisa. Como é que chama? Não se nem isso é teu nome. 13. Acontesou alguma coisa lá atrás? Oh, oh. O que é que 한국? Oh, oh... Estás, estás com essa mena ligada outra vez, não está? Foi para o David, viu? Se eu não é isso? É. Aleluia. Mas te desas desezinhas estás bem? Não queres beber nada. Não. Não. Não queres beber nada? Não queres beber nada? Não queres beber nada? Não. Ah... 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 Eu tenho um acidente. Você está a ver ali? Sim. De afundo. Foi um dia que eu tive um acidente. Eu morri. Ah! ... ... De afundo ... E aí